Para começar esse negócio Isso é ao vivo Impacto Motos Tcharaguaí na Tocantins Nosso parceiro, proprietário Adriano Show Sem você, amor, não vai rolar Vem nação, vem nação, vem nação Sem você sentando sem parar Se você quiser, amor, vou te buscar Só pra te ver sentar Olha a pegada Quero ver, quero ver, quero ver Sacudindo, sacudindo, sacudindo Sacudindo, 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 sacudindo Sacudindo e balançando Fica sem você, amor Vamos passar, nonel Se você quiser amor, vou te buscar Só pra te ver sentar Senta, senta, senta devagar Saca tudo balançando, seu alinhão vai tocar Fazendo a festa, vem pra cara então Ainda tem um velhinho aqui na agitação Isso é CD ao vivo, Impacto Motos de Araguaína, Tocantins E aí como é que você tá? Tá bem? Já tá bem parado, né? Tu sabe, né? Em cada CD, uma nova emoção É nosso amigo, o proprietário Adriano Botou o Impacto Motos de Araguaína, Tocantins Esse é show! Sacadinho, sacadinho de balançando E aí, Zaniel? Alguém, né, pai? Tu tá gostando Vida, vida! Venha só, venha só, venha só Toma, 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 toma O bagulho tá louco, tá maluco, tá doidão Ainda tem o Jolion na mixagem, o velhinho na agitação Colou o Jolion na agitação Vida, venda só, venda só, venda só, venda só Vida! E dança assim, se fosse até de manhã Um abraço pra moçada que segue nós no Instagram O bar do Italo tá maluco, tá doidão E aí, Pato Motos de Araguaína, Tocantins É pressão, fazendo a festa Eu não me engano O proprietário, quem é rapaz? Janiel? É o Adriano Venha só, venha só, venha só Eu mando um alozão pro Adrian Emanuel Vida do nosso amigo Adriano Alô equipe Flávio Rodrigues Alô Jorge Maranhão Mestre de pressão, então Rapaz, Janiel, tô sabendo que nosso amigo também João Vitor tá por aí Nosso amigo Ronaldo Nosso amigo Igor O Edito GC Ivanete É o que? É o mostradinho Mentira, pai Vou fazer logo sua paz Bora para a Guaína, vou sair do Maranhão, pai, para a Guaína Quando eu revisar nossas fotos, dá impacto motos, né pai Venda só, venda só, venda só, venda só Hoje é bagaceira Hoje eu tô afim Adolito de uísque Forte e caiginha Venda só, venda só, venda só Forte e chama as mulheres, porque eu tô a mostradinho Hoje eu vou fechar o bar, porque eu tô a mostradinho E aí, a mostradinho? Tá bem, né pai? É por isso que eu falo, pai Gira impacto motos de Araguaína, Tocantins Chegou, bora ficar, pai Nosso amigo Adriano, proprietário É capaz de inovar Eu gostei assim, a mostradinho Impacto motos Vou fazer logo sua paz Faz uma passagem logo do Maranhão, do Pará Bora para a Guaína, Tocantins Lá na Impacto motos Ridas Quero ver, quero ver Mixagens DJ Insaniel E por aqui na voz, o velhinho Gostou mais chegou, estamos aqui pra fazer tua festa Pra te sacudir, se ligue na vida que eu vou te mostrar Zoni, eu tô tocando, velho, vai dançar Vem dançando Seca pra cá CD ao vivo, Impacto motos Todo mundo vai pirar E aí, como é que você tá? Tá bem? Daniel, tá bem? Aí você que julgava Pra você que criticava Ela surgiu, revolucionou tudo em Araguaína, Tocantins Eu posso ver o teu poder Rapaz, aceite as críticas Tomando conta do lugar Sabe por quê? Deus é contigo E braços abertos Então receba as críticas e braços abertos Sabe por quê? Quem vai te abraçar É Jesus Cristo É por isso que CD era Impacto Motos E Araguaína, Tocantins E o parceiro Adriano Vai dar o que falar A gente não critica Só mostra o serviço Só mostra o serviço Menino Pa, 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 DJ Alô, Adriano Manoel, filho do nosso amigo Adriano, tá no equipe Fábio Rodrigues, tá com a gente aí, é por isso que eu falo pai, o Impacto Motos é a melhorzinha de Araguaína do Atlântico. Vem nação, 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 vem nação. Lá vai fogo! Aí as vezes tu acorda de manhã, tá triste, né pai? Faz isso não! A maior alegria é tu respirar quando tu acorda. Aí tu pode agradecer a Deus, sabe por quê? Nossa vida é emprestada, quando ele quiser ele te lembra de volta. Bora dançar, menino! Isso seria o vivo! Impacto Motos, já na Araguaína do Atlântico, o nosso amigo proprietário, Adriano. Vem dançar então! Alô, minha galega! Alô, minha galega! Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Olha a pegada do DJ! E aí, Jemiel! Aperta o Play DJ! Liga esse celular, me vê como a lua tá. Impacto Motos! Tô, tô gravar, faz esse momento só na memória. Vamos lá, então! E dançar! Foi a última vez que cê viu. Como é que é a história? A última vez que cê apaixonou. Vamos embora! Última atrasa cê vai lembrar. Só foi a última vez que cê viu. Aumenta o som, Pai. Negócio tá começando a ficar bom. Já ouviu falar de amor. Janiel, Janiel. Tá do meu lado. O cara tá hoje, tá o que, rapaz? Tá inspirado. Amor. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Sacudindo, 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 sacudindo. Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar. Vem dançar, vem dançar. Mas hoje você não vai sentir frio, bebê. Todos eles querem seu corpo, mas não vê o que é mais interessante em você. Vem dançar, cê deu ao vivo. Impacto Motos. De Araguaína, tocantista na todo o Brasil. Do nosso amigo, Adriano. Não julga o livro pela capa, né, velho? Leia primeiro o conteúdo, capa é dura. Mas Impacto Motos, te segura, velho. E antes de te jogar no colchão, vou me jogar no seu coração. Sei que você já ouviu falar de amor. Por aqui. Mas só me vou falar. Qual foi a última vez que cê se viu? A última vez que se apaixonou. A última vez que cê vai lembrar. Mas só foi a última vez que cê se apaixonou. E aí, como é que cê tá? Tá bem? Cê já ouviu falar de amor. Tá curtindo o CD ao vivo da Impacto Motos de Araguaína. Tocantizinhos. Do Brasil pro mundo. A última vez que cê se apaixonou. Alô, meu amigo Wellington. Alô, GG. Alô, Ivanente. Se fosse você, aumentava o volume. Isso aqui é CD ao vivo. Impacto Motos de Araguaína. Tocantizinhos pra tudo o Brasil. Esse é o Daniel. Aperta o play, DJ. Não tenha medo de acreditar nos seus sonhos. Sabe por quê? Impacto Motos de diferença. Ela acreditou e mostrou que é capaz. Araguaína Tocantiz. Nossa, como faz. Olha a pegada do DJ. Eu sabendo que o proprietário Adriano já tá por aí. Curtindo o CD. Da Impacto Motos de Araguaína. Tocantizinhos. O volume máximo. Pode me contar quais são seus mesmos, sonhos de ti, se desejou. Podemos fazer milhões de planos, meu amor. Vamos sozinho, Maranhão. Eu quero me perder, me comprar, viajar. Depois do mundo inteiro. Podemos fazer milhões de planos. Vem que daria um filme. Daria um filme. A trajetória do meu parceiro, proprietário Adriano. O cara aí não voou, revolucionou. A Impacto Motos. Tem que daria um filme. 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 Sacudindo, 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 sacudindo. Vou fazer diferente pra você pirar. O cara gosta de tocar. E ainda sabe falar, menino. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Bora curtir, para curtir, para curtir. O negócio é desse, viu? Se der Impacto Motos de Araguaína. Tocantizinhos. Meu parceiro Adriano. Tamo junto, meu parceiro. Vamos curtir. A melhor oficina de Araguaína. Tocantizinhos. Firaçando, firaçando, firaçando. Como é que é? Vamos assim, ó. Vamos ver, vamos ver. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Para curtir, para curtir, para curtir. Meu parceiro Adriano. Emanuel. Um abração aqui, hein, genial, viu? Vida do avião. Vamos já, vamos já, vamos já, vamos já, vamos já. Vai curtir, para curtir. CIM. Atenção, anjana, dança, 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 dança. Baranhal. Baranjum ser tuu. Viu o parceiro Ronaldo Ligatinho aí também Bora aí Igor Bora o velho irmão Xixi Ivanilde Vida aceitão Aí tu sabe né vai A menocinha de Alagoa ainda joga assim Impactos Fotos Vida aceitão que eu quero ver Vem vizê, vem vizê, vem vizê, vem vizê Fazendo a festa Fica ligado Daniel tá tocando E o velhinho tá do lado Vida aceitão Vida aceitão Toma que tomo 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 Vambora então Olha a pegada e vem 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 Como é que é a história do Daniel Ligatinho? Isso aqui é o Daniel vivo Impacto motos Jaraguaí na Tocantins Ó Lá vem Ó Lá vem Tá ansioso porque Você não faz ideia do que estou fazendo Nem tente entender Mas essa prova está te amadurecendo O que você quer dizer que você quer dizer que no processo Me vou sentir dor Eu vejo experiência pra você gritar Rua Aparecida Quando vai chegar lá 288 Bairro Central Enxerga perca mais alivamento Porque antes do alívio tenho sofrimento Não permitam que essa luz Vida aceitão Vida aceita Vida aceitão Mas deixa Os meus planos são melhores Aí tu sabe onde fica né pai Rua Aparecida 288 No bairro São João Impacto motos Jaraguaí na Tocantins A melhorzinha E a pressão Onde você vê deserto Eu vejo o processo Onde você sente dor Eu vejo experiência Pra você gritar Quando lá chegar Quando lá chegar Venecendo, 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 venecendo Vambora Não me aperta mais alivamento Porque antes do alívio tenho sofrimento Não permitam que essa luta roube a sua paz Mas deixa Desça, desça Deixa Deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer o meu tempo O amanhã não te pertença Só confia em mim Oh, deixa 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 teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos O cara inovou Impacto motos Caraguaí na Tocantins A melhorzinha que tá tendo Deixa Deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer o meu tempo O amanhã não te pertença O amanhã não te pertença Só confia em mim Oh, deixa Aí tu já sabe, né? Rua Aparecida 288 Bairro São João Já moro nesse bairro aí, viu, pai? Bora! E o Bairro A minha parceira da equipe Flávio Rodrigo está com a gente A meu Jorge Maranhão Jairiel É pressão Quero ver, quero ver, quero ver E assim vem nesse I count Every tear down my chest Olha, pega, pega, vem, vem, vem I count You're not here holding me I count Every tear down my chest Secundindo, secundindo E balançando Impacto Motos CD ao vivo tá chegando E com a gente agora Até o céu Microfone é o velhinho Mixagens DJ Geniel E nasce então que eu quero ver Compriação E nasce então que eu quero ver A minha parceira Vem nessa, vem nessa, vem nessa, vem nessa Impacto Motos De Araguaína, Tocantins Tô sabendo que o nosso parceiro Adrian Emanuel Filho do Adriano Já tá curtindo e dançando 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 Bora, 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 Daniel Pensando assim ó Chega pra cá Comece a dançar Comece a dançar E a pressão A luz ao ouvido Jorge Maranhão Por aqui Mixagens E DJ Geniel De Imperatriz Maranhão Para, para, para A todo o Brasil E aí DJ, como é que tu tá? Tá bem, né mãe? Suçanhar Gravando CD Mais um velhinho Daniel Impacto Motos De Araguaína, Tocantins Proprietário Adriano Proprietário Adriano Rapaz Aí o cara escutando o CD desse No Impacto Motos De Araguaína, Tocantins Dá vontade de tomar um Rasgar o tufadante Tô sabendo que meu parceiro Proprietário Adriano Já tá fazendo É um churrasco Alô Wellington Bora mexer GG Sacudindo e balançando Sacudindo e balançando Alô Adriano Começou A dançando Life is a mystery Everyone must stand alone I hear you call my name And it feels like When you call my name And it feels like Down on my knees I wanna take your rest In the midnight hour I can feel your heart Just like a prayer You know I'll take you Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma Então Ó É por isso que eu falo, velho I hear you call my name I have no choice I hear you call my name So Alô Adriano E do nosso amigo Adriano Sacudindo e balançando Sacudindo e balançando Papapaguinha Lá vem mais uma sim B.J. Jani El Tô sabendo que o meu amigo Ronaldo João Victor Tá por aí também Jorge Maranhão Wellington Alô Ivanejo Abre a tampa da garrafa E aí, como é que tu tá? Tá bem? Por aqui Vídeos Aniel E o meu amigo He walks on He doesn't look He pretends he can't hear Slots the whistle As he crosses the streets She's embarrassed Vida Cita Hubba Think twice It's a melody Do you mean paradise Think twice It's just another day for you You mean paradise Aí tu sabe e tu acredita Tu crê E vai com os pontos De Araguanã e Tocantino Meu parceiro Adriano Quer saber o endereço? Eu te falo Rua Aparecida 288 Pai do São João E Daniel Impacto Bottos É, 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 é pressão Vou te falar uma coisa DJ Daniel Além de tocar O homem fala, velho Quero ver, quero ver É pra curtir Bora, curtir o sino Daquele jeitinho É o melhor CD Impacto Motos É pra dançar É pra dançar Agora sim como é que é ? Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Já te falei que eu amo fazer história, né bai? O nome dele é DJ Saniel, de Imperatriz Maranhão Brata no Brasil Já conosco o CD ao vivo, Impacto, Fotos De Araguaína, Tocantins Araguaína, Tocantins CD Impacto, Motos Bora Sacadinho, 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 sacadinho Vem noção, vem noção, vem noção, vem noção Proprietário quem é? Adriano, 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 Adriano É o que, rapaz? Eu já servi o Adriano É a concorrência que não dá conta de você, sabe por quê? Você mostra que é capaz Vem noção do mundo Me ama fazer bebê Eu sou meu foguete Se parecem com você Caminhonete Vim no hotel Som nós dois Olha a pegada Tô sabendo que o Adrien, Emmanuel, filho meu parceiro Adrien, ele já tá dançando Idalizose em Maranhão Vênusão, 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 vênusão O bagulho tá louco, chega pra cá Impacto Motos, chegou para ficar Fazendo a festa, assim também Impacto Moto não é 10, é nota 100 Vem cá homem, mulher de moto, vem cá menina Impacto Moto, a de onde? Araguaína Caminhonete vira motel Só nós dois, na nossa lua de festa Vai ficar com os brús, vai ficar com os brujos Quero ver, quero ver, quero ver, que sou! Vai ficar com os bruxos, vai ficar com os brujos Vai ficar com os brujos, vai ficar com os brujos Força o Tis, Lord Vai sentar pra prurulho, vai sentar pra prurulho, vai sentar pra prurulho Vem da Cintão Alô equipe! Flavio Rodrigues Alô Zalvido, Alô Ronaldo Alô Igor, tá tomando um aí né pai? Alô parceiro Wellington Alô GG e Vanadie J.J. Sonny out Muda nada não pai Vai na esperança De encontrar o melhor atendimento Tô te falando Tchau Pouco a pouco o coração Vai bebendo a fé Bebendo a roupa Alô, Adrien Emanuel Filho, meu parceiro, Adrien Alcocinho Cabeça, cabeça, cabeça Vem dispensa Vem me salvar O bagulho tá louco Vem com a gente, vem pirar E o Janiel Tá começando a salugar Prepara aí E não se explanta Tem DJ Janiel Junto com o velhinho da barba branca E pra funho lá continuar Mas amor é uma palavra Que deixa a gente duvidar Ainda assim então que eu quero ver Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nos nada a cantar Penso em você Eu nem pensar Vambora! Pouco a pouco o coração Vai bebendo a fé Isso aqui é ser impacto Bebendo a roupa Notos de Araguaína Tocantins Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Vem dispensa Vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Não me vejo sozinha mais Não Não Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal